Agora, presta atenção, ele tem mais de duas décadas de carreira. Carrega no currículo passagem por diversos segmentos. Dentre eles, o nosso amado forró. Eu estou falando de Dal Cortez, um cantor de muito repertório, que esteve com o nosso repórter Rogério Dimeiro. Nós vamos de música pra terça-feira, pra lá de especial. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Calma, Jaqueline Cruz, que eu não vou cantar. Mas o que eu vou fazer aqui hoje no Pátio da TV tem tudo a ver com música. É o nosso quadro fama, que é um grande sucesso do Você em Dia. Afinal de contas, esse quadro traz os artistas renomados, traz artista que está fazendo sucesso, e a gente também dá aquela força pro artista que está começando. Ó, hoje a gente vai bater um papo e ele vai cantar também com o grande nome da música sergipana, que é o Dal Cortez. Dal, que honra receber você aqui, no Você em Dia. Eu falei grande nome porque você já tem 22 anos de estrada, rapaz. É, eu tenho 22 anos de estrada, mas tem a calma. Quando sou tão velho assim não, é que eu comecei a cantar cedo. É, né? Desde criança. Bom, aos 14 anos, né? Não tão criança assim. É, aos 14 anos eu comecei a ter o interesse. Era que eu tô de chuveiro, né, a primórdia. Pegava a escova depois, pós-banho, e começava a cantar lá no espelho. Aí foi começando, os colegas, vamos embora, pô. Acho que tem jeito, viu? Aí eu, vamos embora então. Aí dessa brincadeira aí já se vão 22 anos. É, fazendo uma continha básica aqui, né, 14 com 22, 36. Descobri a idade do cantor Dal. Não teve pra onde correr? Não teve, eu faço agora, 36 em novembro. 36 em novembro, né? Me conta uma coisa, o quadro fama serve pra gente estar mostrando as grandes novidades, né? Você lançou duas canções autorais, não foi isso? Você tem duas canções autorais, né? Isso, então, eu, além de cantar, né, eu também componho. Componho em parceria com um grande amigo meu de Salvador, até deixar um beijão pra ele, Vini, um grande compositor, um grande cantor também. Então tem duas músicas minhas aí que, as mais atuais, eu tenho várias composições, mas essas eu tô trabalhando. Uma eu tenho um clipe gravado já, e a outra eu vou lançar em breve. Em breve, né? Ah, então quando for lançar, vem pra cá de novo, tá certo? Com certeza, com certeza. E o que você vai cantar pra gente agora? Agora eu vou fazer essa música que já tem um clipe, essa música Para Pra Pensar. Que é sua. Que é minha e parceria com o Vini, música linda, aí tem um clipe disponível, se você quiser assistir no YouTube, no IGTV também tem. Vou cantar Para Pra Pensar. É isso aí, vocês de casa vão acompanhar. Vou deixar vocês aqui cantando, tá certo? Vamos que vamos. Vamos lá. Pra que se enganar tanto com outros? Se quando chega a noite você deita e pensa em mim? Me diz por que procura em outra pessoa tudo aquilo que mais ama em mim? Para de tentar me esquecer. Você sabe que ainda pensa em nós. Nesse jogo só quem perde é a gente. E desse jeito vamos ficar sós. Então para pra pensar, se tem melhor voltar. Longe um do outro, assim não dá. Para de fingir que tá me esquecendo O seu grande amor sou eu Então para pra pensar, se tem melhor voltar Longe um do outro, assim não dá Para de fingir que tá me esquecendo E o seu grande amor sou eu Só você não tá vendo Só você não tá vendo Só você não tá vendo Mas Dal, que canção bonita, rapaz, essa, né? Para pra pensar. Não adianta. Quando o casal se ama, tem que parar pra pensar e ver que um longe do outro não dá pra ser feliz, né? Assim não dá. A gente tenta retratar nas canções o que as pessoas vivenciam, na verdade, né? A gente tenta porque assim a pessoa se identifica. E essa história de amor, de que termina, aquele vai e não vai Eu acho que reflete muito a história de várias pessoas. É verdade. E me conta uma coisa. Esse momento delicado que todos nós estamos passando por conta da pandemia, né? Como é que tá a sua vida? Tá fazendo live? Tá se dedicando aos projetos? Conta pra gente. Então, né? Além de ser cantor, eu também sou policial militar. Então eu tenho a minha carreira, minha profissão. Paralelamente. Paralelamente eu também canto e tal. Mas assim, eu não tô muito fazendo lives. Tô participando de algumas lives de amigos pra poder ajudar porque os músicos estão passando dificuldade de verdade. Eu, graças a Deus, tenho o meu trabalho, né? Mas muitos vivem só da música. Então a galera tá... Bares fechados, restaurantes, shows, né? Os eventos particulares. Então tá um sufoco. Eu tô focando em tá compondo. Tô gravando muito material pra Instagram. Vamos distraindo um pouquinho a cabeça. É verdade. Vamos fazendo conteúdo pra galera. Já que não podem ir ao meu show, eu tento levar um pouquinho de música e de alegria aí através das redes sociais. E confiando, né, gente? Que tudo isso um dia vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, então vamos de mais música. O que você vai cantar pra gente agora? Vamos que vamos. Inclusive a música é Eu Vou Te Superar. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas essa é uma questão da superação do amor, né? É. Mas eu espero que a gente supere tudo. Tudo, 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 tudo. Então canta pra gente, Dan. Vamos lá. Música autoral. Falou que não estava mais com ele. Mentiu pro próprio coração. Eu bobo acreditei nessa conversa Que a partir de agora era nós Dois Fizemos planos de ir pra Milão E postar uma foto dando as mãos E na legenda a letra daquela canção Que fez eu conquistar seu coração Tá tudo bem, eu vou te superar E as nossas fotos eu vou arquivar Se der saudade eu posso espiar Mas você não vai saber Tô te tirando do meu coração Mas na minha mente eu não apago não Você não vai saber Não vai saber Que mesmo sem te ter Amo você Que canção bonita, rapaz! Gostei demais, gente! Show de bola, né? Dalmo, me conta uma coisa Pra gente encerrar aqui o quadro fama Como é que a gente acha você nas redes sociais? Então, o Instagram é Arroba Dao Cortez Facebook também é Dao Cortez Só nessas redes sociais Lá tem contato pra shows Tem um pouco do meu trabalho Tem diversos vídeos Tem um pouco do meu dia a dia também Que eu compartilho com meus seguidores Então me segue lá É isso aí, Dao Gostaria de agradecer a você Gostaria de agradecer ao Tom Esse músico maravilhoso Que acompanhou o Dao aqui Nessas duas canções Eu falei duas porque agora Ele encerra o quadro fama Com mais uma música, viu? Obrigado, Dao Pode cantar mais uma pra gente? Pode sim Muito bom sempre estar com vocês aqui no 100 dias É isso aí Obrigado, garoto Volta sempre Canta Vamos de mais sucesso Me faz sentir calafrio Com mais estações Transcede a força do vento E as vibrações Vem! Foram poucos os minutos pra acontecer Aqui me cavateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Paraná Vem! Peraná Ju 요, nervosa